Olha pra mim aqui, quando eu falo fit dance, ei, vamos fazer uma aula de fit dance, tu imagina que tu vai se fuder, que tu vai suar, que tu vai se lascar todinho, não, imagina que vai ser um momento divertido ali, vai fazer um fit dance, só que eu não fazia ideia que fit dance era uma seita, pior que crossfit e veganismo, irmão, a galera veio, você nunca fez uma aula, você tem que fazer aula do meu professor, aí teve uma mulher que disse assim, aí eu só respondi uma, né, que ela disse, fit dance salvou a minha vida, juro, aí eu disse, tu morava a mão de mulher, na Cracolândia, porque fit dance salvou a minha vida, pelo amor de Deus, hein, velho, pelo amor de Deus, então assim, tem uma galera que tá com uma vida tão bosta, que o fit dance salva, tá ligado, e tá bosta, porque os padrões de comportamento delas, tão sendo tudo, menos canalizar atenção e emoção pro que ela controla. Mas tu acha que, tipo assim, como é que eu vou te dizer, é benéfico, tipo, só não é, é o suficiente. Não é maléfico. É tipo caminhar. É diferente, não é maléfico, por exemplo, o que é um alimento saudável? Ah, depende. Não, tem uma definição, alimento saudável, não é industrializado, sei lá. Não, 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 alimento saudável é aquele que faz uma promoção à sua saúde, beleza? Ele tem benefício. O que é um alimento não saudável? É um que não faz promoção à sua saúde, mas quer dizer que ele faz malefício? Não. Pronto, é isso. Ah, Coca-Cola, tu não vai ter Coca-Cola por dia, tu não vai ter câncer, tu não vai foder teu pH, Coca-Cola zero, no caso eu tô falando, não tem açúcar, então assim, não vai fazer mal a você, mas ele é considerado não saudável, por quê? Porque ele não potencializa a sua saúde. Sabe qual a diferença? Mesma coisa com um treino de fit dance, cara, pode fazer, claro, eu jogo beat tênis, mas não entra no meu protocolo de treino, eu jogo pra me divertir. E é uma coisa que eu faço a mais, mas se eu tenho que escolher entre treinar e jogar beat tênis, eu vou treinar. E não adianta tu falar que substitui. Não, substitui. Principalmente o esporte coletivo, a galera tem muita essa dúvida, porque o esporte coletivo eu não dependo só de mim, eu dependo do outro também pro jogo ser intenso ou não. Então eu vou fazer um treino de jiu-jitsu, tu depende do outro cara, um faixa preta com faixa branca, faixa preta qual o esforço que ele faz? Nenhum. Dois faixas roxas e um dorme mal, no outro dia ele tá mal, o treino não vai ser tão intenso. Então sempre que você depende de outra pessoa, aquilo não pode ser encarado como um exercício físico pra estar dentro do seu protocolo, porque você não tem como quantificar e qualificar o esforço. Essa é a parada. Tipo, pode ser que um dia foi porra, hoje foi do caralho, hoje contou realmente, e o outro dia foi uma porra. Só que tu não controla, se tu não controla não tem como quantificar e qualificar, essa é a parada. Entendeu? Uma caminhada, por exemplo, eu consigo quantificar, mas a intensidade é baixa, então tu vai ter que caminhar para um cacete todo dia. E a probabilidade de tu falhar é grande, porque vai ter dia que vai chover, vai ter dia que não vai ter tempo, vai acontecer um monte de imprevisto. Então se tu tem a caminhada, a corrida como uma atividade que é a tua principal, tu tá ferrado.